Obrigado vocês também por estarem inscritos nesse canal, que tem cada vez mais valorizado a nossa região. É isso que é bom. Continua ligado aí, inscreve-se no canal, deixa o teu comentário. É muito importante o comentário e também o joinha, porque faz com que o vídeo fique lá no topo. Chame a atenção do YouTube e coloque ele lá na preferência. Dá o teu joinha. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Como Josué, eu e minha casa, juntos serviremos a Deus. Grande abraço, gente. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal. Se inscreve aí. Valeu, gente. Ui! Ui! Ui!